Nós só vamos ter uma ampliação maior da produção agrícola de Roraima na hora que a gente tiver uma logística que coloque produtos no mercado internacional a um preço muito competitivo. Quando eu cheguei aqui, uma das minhas preocupações também era a logística de Roraima. Porque para você produzir alguma coisa, você tem que vender. E você tem que vender a um preço competitivo. E a gente tinha dois caminhos. A gente tinha Venezuela e a gente tinha Goiânia. Eu sempre entendi que o nosso caminho melhor era a Goiânia. Mas a Goiânia é um trajeto menor. É um país que tem mais relação de necessidades com o Brasil. E é um país que é parceiro do Brasil. Eu procurei, desde o início, ampliar essa relação com a Goiânia. Você tem uma ideia? Eu tratei já, ao longo desse processo todo, com cinco presidentes da Goiânia. Eu tenho que ficar empurrando os diplomatas, a máquina do governo, para poder as coisas agirem mais rapidamente. E por isso que eu tratava pessoalmente com os presidentes da Goiânia. Então eu tratei com o Barack Tchadeu, tratei com o Donald Ramotá, tratei com o David Granger, tratei com vários presidentes que tinham interesse em ampliar essa relação também. Eu botava debaixo do braço o processo e ia para cima. No início da discussão da estrada da Goiânia, essa estrada era muito mais importante para a Goiânia e também para a Roraima do que para o resto do Brasil. Agora, a Goiânia deu um passo além com a descoberta do petróleo. A Goiânia vai crescer, a Goiânia vai ter riqueza. Então é preciso ter um convencimento e uma parceria e usar mais prestígio político para fazer essa estrada um quanto antes, porque a Goiânia vai crescer e o Roraima tem que participar desse crescimento. Eu sonhei com a soja, a soja é uma realidade. Eu sonho e trabalho por essa estrada da Goiânia e não tenho dúvidas, ela vai ser uma realidade e vai transformar e melhorar a vida de milhares de pessoas em Roraima. Música 5-6-1-5-6 5-6-1-5-6 5-6-1-5-6 Pelo futuro e pra fazer acontecer